Oi gente, tudo bem com vocês? E aí, vamos cuidar da nossa pele, porque gente, eu tô precisando dar uma repaginada aqui na minha pele, porque ela tá muito abandonada, não tô cuidando muito bem dela e resolvi trazer aqui pra vocês alguns truques que eu tô amando testar na minha pele e claro né, tinha que trazer pra vocês. Gente, essa misturinha que tá deixando minha pele incrível e vocês nem acreditam que vai só dois ingredientes aqui e a pele fica magicamente, gente, muito boa, muito boa mesmo. Gente, a gente vai usar leite de colônia e bicarbonato, só isso gente. E vai fazer este liquidozinho e você tem que aplicar toda noite na sua pele, toda noite você tem que usar esse produtinho. E gente, além de clarear sua pele, diminuir a oleosidade, diminuir as espinhas, além de promover uma limpeza muito profunda, gente, eu não acredito, eu acabo de tomar banho, eu aplico isso no meu rosto, parece que o algodão sai sujo, gente. E pode lavar o quanto eu quiser o rosto, continua, porque ele faz uma limpeza bem profunda na pele, que lavando lá no banheiro a gente não consegue fazer essa limpeza tão profunda. Então, além disso, gente, vai deixar os seus poros todos desobstruídos e vai deixar aí sua pele magicamente, gente, incrível. Então, é muito bom você testar aí. Lembrando vocês que pode usar o leite de colônia ou o leite de rosas, é tudo a mesma coisa, gente, tudo a mesma composição. Então, pode usar qualquer um que você tiver aí na sua casa. Bicarbonato é muito simples de encontrar também, né, gente? Você encontra aí no mercado e quem não conhece bicarbonato, né? Então, gente, acompanha o passo a passo aí, é muito simples, mas vejam aí como que eu faço. E aí, viram? Simplinho de fazer, né? Não tem segredo algum, né, gente? Eu estou fazendo esse tratamento toda noite, eu aplico no meu rosto. Aí, pela manhã, a hora que eu acordo, né, você lava bem o rosto, ensaboa bem, lave bem o rosto. E depois, gente, é só maravilhas, porque vai trazer muitos benefícios. Gente, lembrando vocês que você tem que usar várias noites pra você ver a diferença mesmo. Mas na primeira aplicação eu já vi diferença na minha pele, porque ela estava muito abandonada. Então, a hora que eu já passei, já deu aquela aliviada no meu rosto, já deixou um resultado muito bom. Então, por isso que eu recomendo aí pra vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês, de deixar o meu joinha pra mim saber que vocês gostaram do vídeo. E se você é nova por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. Já aproveita e ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço vocês pelo carinho. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!